Que em médio prazo o Estado vai ficar, não terá condições de ser governado devido ao baixo índice de investimento e devido às despesas que o Estado tem. Então a situação não é essa, secretário. Deixem que nós governamos, então. Se esse interlocutor político está dizendo que o governo do Estado é ingovernável, nós queremos governar o Estado. Mas o próprio governador também falou sobre isso. Não, ele é ingovernável se o projeto da dívida está aprovado na comissão e é um compromisso já público do governo. O próprio ministro Mantega disse, ou algum interlocutor do Ministério da Fazenda, que até o final do ano, no limite depois das eleições, vota o projeto. Esse assunto para nós está superado. Ao contrário, sempre estaríamos preocupados e não estaríamos confiantes. Ter confiança é uma coisa, ser otimista é outra. Estou confiante na perspectiva que o Estado do Rio Grande do Sul está construindo nesse momento. Nós achamos que há praticamente um acordo no sentido de votar o projeto. Provavelmente depois da eleição. Ontem eu vi um interlocutor sobre esse tema, que é absolutamente insuspeito, aliás, é o nosso adversário político, que é o secretário da Fazenda do governo de São Paulo, dizendo que o projeto pode ser votado nos próximos dias. Eu não seria tão otimista quanto o secretário da Fazenda de São Paulo. Nós continuamos trabalhando com a ideia sinalizada pelo governo federal de que vota até o final do ano, muito provavelmente depois da eleição. Se votar antes, melhor para nós. Para nós o desafio X é o quê? É abrir o espaço fiscal em 15. Bom, vamos trabalhar no cenário dos pessimistas? Aí é cenário de pessimista mesmo, né? Não votar o projeto, o que nós vamos fazer? O Estado do Rio Grande do Sul já tem investimento suficiente para trabalhar mais três anos nessa execução. Qual é o trabalho que nós vamos ter que fazer? É manter a máquina pública funcionando para garantir a execução desses projetos. Eu falei aqui, são números que nunca existiram no Rio Grande do Sul. 42 bi de PAC, 20 bi de investimento privado e nós mais uns 4 bi do Estado. E mais oferta de crédito abundante. Ou você acha que nós estamos atraindo os chineses, os coreanos, grandes empresas nacionais aqui pelo Rio Grande do Sul que estavam fora e que estão todo dia. Segunda-feira tem uma reunião com duas empresas, das maiores empresas privadas do Rio Grande do Sul, que querem investir mais. Eles vieram dizer aqui para o governador, nós queremos investir mais no Rio Grande do Sul. Eu acho que o Rio Grande do Sul está acertando o seu rumo, nós queremos ser parceiros. Então nós estamos no melhor momento. Me desculpem, me demonstrem com dados ao contrário. Essa questão da crítica que é feita ao governador de que nós estamos aumentando demais os salários, como que nós vamos operar e executar esses programas sem funcionário público? Me desculpem, mas essa mágica não existe. Como que nós vamos ter política de segurança pública quando o nosso soldado da Brigada Militar é o pior salário do Brasil? Como que nós vamos ter saúde pública? E a grande crítica que alguns setores fazem em saúde, se nós operamos até 2010, 2011, 6 pontos, 6 pontos, alguma coisa do orçamento do Estado. Aliás, era o pior do Brasil, pior do Brasil em saúde, incluindo saneamento na base de cálculo. E como que nós vamos falar numa nova economia? E retomada de desenvolvimento, os investimentos públicos em inovação e tecnologia também eram o pior do Brasil. E Ceará, Pernambuco, Bahia, passando disparado por nós nesses investimentos. Quando nós assumimos o governo, Ceará, vamos a um outro indicador elementar, esse tipo de discussão de estratégia econômica. Ceará tinha 23 empresas, 23 empresas fornecendo já equipamentos e máquinas para a Petrobras. Quantas empresas o Rio Grande do Sul tinha? Três. Então, não é razoável um Estado desse potencial ficar para trás, comparativamente a outras economias regionais que cresceram. Por quê? Porque a estratégia desses Estados foi a estratégia brasileira, de recolocar o Brasil, do ponto de vista dessa economia que é emergente, num outro cenário, num outro lugar. Nós estamos trabalhando porque o Rio Grande do Sul assume um outro papel nesse processo, que é de ter iniciativa, de protagonizar, de ter outros números, de retomar investimento e assim por diante. Claro que uma travessia é dura e complexa, não pensem que é fácil. É um trabalho doloroso e complexo. Mas nós estamos indo bem naquilo que, na nossa opinião, é fundamental. Retomar investimento, garantir crédito e atrair investimento, tanto como privado. É isso que alavanca a economia, com a dinâmica econômica do Rio Grande do Sul. Para não ficar apenas falando no abstrato, vou dar quatro exemplos aqui. Quando nós assumimos o governo também, em 11, eu insisto nisso, isso faz três anos, é absolutamente recente. Qual era a carteira de investimentos na indústria naval do Rio Grande do Sul? Só um estaleiro, quip, um bi do investimento. Qual é a carteira hoje do polo do Rio Grande? É o segundo ou terceiro polo naval do Brasil, com uma carteira de 5 bilhões de reais. Energia eólica. Qual era o polo que nós tínhamos? Osório. Tinha algum outro polo? Não tinha. Qual é a carteira hoje de contratos firmes? 5 bilhões. E assim por diante. Então, é uma economia muito importante do ponto de vista brasileiro. Aliás, Rio Grande do Sul e Minas estão agora ingressando nesse processo, juntamente com outros estados que estruturam essa retomada mais geral do país. E outros investimentos privados que também surgiram agora, nesses dois últimos três anos, vocês sabem, é público, a Celosa e o Grandense, 5 bilhões. Tramontina está retomando um programa que estava parado de uma ampliação de 1 bi. Marco Polo retomou no nosso governo 1 bi e pouco. E a GM, 1 bi e pouco também. Então, são esses investimentos que fazem com que a economia retome e assim por diante. Não por acaso, o Rio Grande do Sul é o maior, o estado que mais capacitação fez no Promatec. São 150 mil capacitações. Então, os indicadores do Diese, região metropolitana de Porto Alegre, pleno emprego. Então, nós estamos bastante confiantes, não é otimismo, é confiança mesmo de que a economia forte do Rio Grande do Sul, ela está dando sinais de retomada e nós, do governo, estamos recuperando o estado do ponto de vista de investimento nas políticas sociais e na área meio do estado que estava totalmente sucateada. Esse é o desafio. Ninguém faz o estado crescer sem gastar mais na sua máquina e na sua estrutura de funcionários, de tecnologia e assim por diante. Agora, nós temos que, nesse momento, fazer um raio-x que é para ir dimensionando e sempre enxergando lá na frente, ou seja, enxergando a perspectiva de que tipo de estado, na verdade, nós teremos nesses próximos anos a partir de toda a execução desse conjunto de investimentos. Aí nós vamos saber, de fato, o tamanho da estrutura necessária e, evidentemente, revisar modelos. Evidente que não é razoável você continuar com rotinas de 20, 30 anos atrás quando você tem hoje um instrumental de tecnologia mais moderna, etc., para acompanhar e modernizar a gestão pública. Secretário, esse projeto de renegociação da dívida, do indexador da dívida, tem se mostrado um dos mais importantes agora para o governo gaúcho, tanto que está em todos os jornais, quase diariamente, inclusive aqui na nossa FM Cultura e na TVE. Eu queria saber qual é o impacto que o senhor acha que a não votação antes das eleições podem ter no pleito e se, daqui a pouco, em se elegendo, não se renovando o governo da presidente Dilma, se complica um pouco a situação no sentido de que uma oposição pode trabalhar com uma ideia de um estado um pouco menor do que o que é praticado hoje no Brasil. Bom, para a presidenta Dilma não se eleger é só se tiver uma crise econômica mundial gravíssima. Essa é a minha opinião. A continuar esse quadro econômico de dificuldades, nós não achamos que a crise econômica mundial já está superada, etc., nós temos ainda sentindo seus efeitos. A taxa de crescimento dos grandes países, tanto a Europa e os Estados Unidos, ela agora começa a dar sinais. Mas quem sustentou uma média razoável de crescimento nesse período, de 2007 para cá, foram as chamadas economias emergentes, onde se inclui a brasileira, juntamente com China, África, Ásia, aliás, África do Sul e Rússia. Quer dizer, então nós estamos nesse processo. Nós estamos trabalhando com esse cenário, um cenário de 2015 com dificuldades ainda, porque nós estamos ainda no meio do processo, mas já há sinais de controle de inflação, as nossas reservas cambiais são fortes. Nós acreditamos que a condição econômica que está sendo dada no caso brasileiro, ela está sendo correta do ponto de vista do enfrentamento dessas dificuldades. Bom, mas, portanto, vamos lá. Na minha opinião, portanto, só uma crise sem precedentes não reelege a presidenta Dilma. A grande maioria da população brasileira está satisfeita, principalmente o povo brasileiro, que é o grande beneficiário desse projeto. Porque esse é o projeto que nós estamos executando no Brasil. É um projeto de desenvolvimento econômico com enfrentamento das desigualdades, com inclusão social. Esse programa está dando certo no Brasil. Bom, que tem que fazer ajustes, todos nós, a própria presidenta reconhece isso. Então, eu não acredito num cenário de crise e de perda de controle total. Bom, vamos trabalhar, então, na hipótese, uma crise econômica mundial mais forte do que a que nós já temos, com a perda do controle da economia brasileira, dos países emergentes. Bom, aí eu acho que não vai sobrar ninguém, mas vamos trabalhar com esse cenário. Não reeleição da presidenta. Na minha opinião, não existe essa hipótese, pela convicção que tenho na condição macroeconômica e também política do governo. Bom, evidentemente que nós entraremos num processo radical de controle. Portanto, todos os gastos terão que ser revistos, as despesas terão que ser cortadas e assim por diante. Aí não tem segredo. Aí o que vai determinar em grande parte a condução é a busca desesperada do equilíbrio das contas. Mas mesmo assim, a não ser que sejam inviabilizados esses investimentos todos, o que é possível em parte, o investidor privado também reprograma na crise. O governo brasileiro pode reprogramar os PACs? Pode, ele geralmente já faz isso. Agora, para nós melhorarmos o nosso resultado primário no final do exercício de 13, o governo brasileiro tirou o pé do acelerador da execução, até dos PACs. Alongou a programação de execução e liberação de recursos dos PACs. Mas não tirou o programa, ele está mantido. Então, eu acho que vai haver esse tipo de condução, com mais rigor, com mais contenção e assim por diante, com determinados cortes, com alogamento de compromisso e assim por diante. Portanto, eu acho que nós aqui, independentemente de quem assumir o governo em uma condição como essa, e se for conosco nós vamos fazer isso, é exatamente readequar a nossa estratégia, porque no principal eu acho que o Estado, insisto, ele está bem. Que é você enxergar uma perspectiva de retomada do setor econômico privado, ofertar crédito e ter recursos públicos aqui de grande escala, de grande escala, porque a nossa economia não é pequena. O PIB do Rio Grande do Sul é mais ou menos de 370 bilhões. Esse é o dado fundamental, Giovanni. É a comparação entre o percentual do PIB e o volume de investimentos. A nossa equação aqui é uma das mais altas do Brasil, se você somar tudo. Isso é muito difícil de conseguir. Eu falei aqui, quando nós estamos no governo, nossa meta era 12 bi, né? Nós praticamente multiplicamos por quatro, assim, não é? Já que o senhor entrou na ciranda da política, o senhor é tão otimista? Não, não sou otimista, não me coloque, eu sou confiante. O senhor é tão confiante na reeleição de Gil, quanto o senhor é na reeleição de Tarso, por exemplo? Nós temos que mostrar para a população, já que parte da mídia esconde isso, parte da mídia só fala em crise o tempo todo, diariamente, nós temos que mostrar para a população com calma, com tranquilidade, os dados e os números que nós estamos fazendo no Estado, que são muito importantes para o Estado. Esses dados que eu aqui falo, a grande maioria, 90% da população gaúcha não sabe que nós ampliamos investimentos na área de inovação e tecnologia, que é fundamental hoje para uma economia moderna, em 50 vezes. A maioria da população não sabe. Então, esse é o desafio nosso. Nós acreditamos que estamos conduzindo bem o Estado, ampliando um pouco mais o gasto em algumas áreas, mas são gastos necessários para nós termos uma estrutura compatível com esse volume de investimentos que estão sendo feitos no Estado. A quem você retribui esse desempenho das últimas pesquisas que colocam a candidata de oposição à frente de Itália? A desinformação, na minha opinião, exatamente, vamos ao ponto. Acho que tem uma parte da mídia no Rio Grande do Sul que joga um peso muito importante no processo eleitoral já há algum tempo, e esse ano especialmente. Não por acaso, tem dois ex-funcionários que estão na disputa, uma para o Senado, outra para o Governador. Então, eu acho que, nitidamente, aqui nós temos que ter tranquilidade de enfrentar essa situação, mas é notório isso, ou não é notório. Evidentemente que, na nossa opinião, isso é notório. E, evidentemente, que é uma blindagem das informações sobre o que o governo faz por esses veículos, na minha opinião, não por acaso. Mas, secretário, o senhor acha que só falta informação por parte do governo? Porque, por isso que as pessoas não conseguem ver, o senhor disse 90% da população não consegue perceber o que o governo tem feito, só falta informação ou carece de alguma outra coisa, tipo, de repente, uma marca do governo? Eu não acho que a marca resolva isso. O importante é nós conseguir, na região metropolitana, em todas as demais regiões do Rio Grande do Sul, demonstrar o que o governo está fazendo e o que nós pensamos sobre o Rio Grande do Sul. Esse, na minha opinião, é o grande desafio, o grande debate. O que você, numa pergunta, já meio colocou. Esse é o Estado do Rio Grande do Sul. Que Estado queremos? Essa é a pergunta. Ou seja, nós queremos um Estado, como nós tivemos até pouco tempo atrás, um Estado perdendo posições, com medo de gastar, com medo de fazer a disputa com os demais Estados, do ponto de vista de atrair mais investimentos, de contrair empréstimos para o desenvolvimento. Qual era a lógica do Estado do Rio Grande do Sul até 2010, 2011? Contrair empréstimo apenas para equilibrar as contas. Nós não. Então, nós contraímos empréstimos o Proconfins, um bi de investimento. Agora estamos contraindo mais uma operação de crédito com o Banco Mundial BIDE, aliás, Banco Intramericano, de um bi para quê? Para equilibrar as contas. Mas, em contrapartida, nós já tomamos dois bi e meio para investimento. Essa é a diferença fundamental. Essa é a opção. O Rio Grande do Sul vai continuar crescendo, vai continuar retomando e recuperando políticas públicas, ou vai voltar para o estágio que estava antes, preocupado com o gasto, com o funcionalismo, preocupado em reduzir o gasto do Estado e assim por diante. Não, nós queremos continuar esse processo. Esse é o debate. Eu acho que quanto mais informação tiver para a população, isso facilita, evidentemente, para a população ter mais esclarecimento e poder dar um voto mais consciente. Agora, eu insisto nisso. A mídia joga um peso, na minha opinião, muito importante, sim, na hora da opção, pela interferência real que ela joga todo dia na cabeça e no pensamento das pessoas. Secretário, a sua pasta é responsável por ouvir a população sobre o orçamento do Estado. Mas o governo está ouvindo a população após as manifestações de junho? Mas eu quero que o senhor responda isso depois do intervalo, porque o Frente a Frente faz um breve intervalo. Nós voltamos na sequência.